Ah, sim, sim, sim. Do indiano que é adotado. Quem quer ser milionário? Não, não. Mas é o indiano que faz esse filme. Cala a boca, Riro. Meu Deus, mano. É o indiano que faz esse filme. Ih, peguei o carro errado. Não, tô ligado. Quem que é? Peguei seu nome agora. Nossa, peguei o carro errado. Putz, que pariu. É o tipo... Galera, acho que a gente tá tudo... Que carro é esse, Riro? Galera, a gente tá no lugar errado, mano. Ah, tá todo mundo indo pro lugar errado, seus otários. Dá restart aí, porque tem que pegar uma rampa aí. É tipo, o garoto que sai com o irmão pra poder ir pra outra cidade trabalhar. Sim. Aí ele... Aí ele se perde e é... Que? Eita, ele se perde e é adotado por uma família. Ah! É só muito bom no GTA, né, velho? Meu Deus do céu. Aí o irmão dele se chamava Dudu. Que parcula é esse, velho? Ah, velho. Nossa, tem que par... Ah, velho. Aquela corridinha. Meu Deus do céu, velho. Aí essa merda, gente. Vai, cabelo! Sai daí, porra! Ai, meu Deus do céu. Vai aí, eu tô... Vai logo, cabelo! Reinicia essa merda, mano! Eu acho aí. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Pois, Vini. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu venho pela sua aí, velho. Aí vai... Jogando o que sabe, né? Já pegou o check-on. As bravas. E agora? Nossa, eu não tô com o meu T20. E agora? Não, 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 não. Boa. Moça, é tipo... Que coisa de habilidade, né? Não! Cuidado de habilidade, mano. Ah, tá. Ah, não, 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 não! Vai, não. Coisa de habilidade não vai dar muito certo pra mim, mano. Ah, é óbvio, mano. Sai, cabelo! Ah, cabelo. Caralho, mano. O que é que eu tenho que fazer de restaurar? Pô, cabelo é mó de milho, hein? Caralho, feche. Ah, não, não é burrice. É muita burrice. Não, 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 não! Beleza, pegamos no meu lugar, galera. Tamo lá, tamo lá. Ih, opa. Ah, não, é burrice. Peguei! Uh! Cai, mas peguei, porra, tá valendo. Também peguei e caí. Nossa, tem uma galera lá na frente, cara. Ih, essa daqui não vou pegar, não. Não vou pegar, não. Não cortei aqui, não cortei aqui. Como é que vocês estão indo, velho? Nossa, diversidade. Quase que acertei, mano. Quase que acertei. Pô, difícil essa corrida, mano. Caralho, da hora. É Braided, é Lion o nome do filme? Isso, Lion. Nossa, tô jogando aqui, e ao mesmo tempo... Isso, Lion. Nossa, é japonês, é pique, hein? Sei lá, em inglês é Lion. É Lion mesmo. Não, não, mas tem uma... Mas é isso mesmo. É legal mesmo esse filme. Cheguei, hein, galera. Agora eu cheguei pra ganhar, hein. Ah, aí trolou, mano. Ah, você sai do bagulho ali todo zoado pra pular pro outro. Carro aqui é meio loucão. É, mano. Eu peguei um carro mó escroto, velho. Aí é sacana, isso. Ah, Didi! Porra, mozé. Eu sei que você gosta de ficar em cima de mim, né? Mas porra, pega leve, mano. Pega leve. Tô trabalhando agora, né, porra? Depois você vê, hein? Não tô telhendo mais nada. Não, não. Ah, vai ler o carro. Isso aí. Vai ele consertar o telhado. Mano, você tem que ir de lado. Daí você anda de lado ali na parada e já vai pra próxima. Não se perde o controle. Mano. Ah, não. Dá pra ir direto, galera. Dá pra ir direto. Por cima, mano. Nossa, vocês são muito burros. É horrível. Não precisa fazer esse loop aí, não. Você salve um pouquinho e já vai pra direita, já. Ai, meu carro não pega velocidade agora. Puta que merda. Não deu muito certo, não. Não, dá sim, mano. Dá sim, dá sim. Aí, ó. De novo, porra, Didi. Meu Deus, mano. Cara, não foi você, né? Não, não, não. Eu acho que não é isso, mano. Eu acho que você tem que ir muito alto. É sim. Ah, o hero passou assim, mano. Acho que foi na cagada, mano. Cagada. É, profissional. É, você é profissional. Ai, tô falando. Você é o melhor, mano. Cara, lixo, não tem a capacidade de passar o bagulho. O primeiro não precisa fazer. Sabe o primeiro wallride que tem aí? Que tem rampinha? Não precisa fazer. Já vai pro outro ali. O rabo, o que é aquilo que vocês estão falando? Tô falando, né, mano? São teimosos pra caramba. Ah, vocês são muito burros. Tão falando que não tem nada a ver isso aí, mozão. Caramba, é isso aqui mesmo? Onde é que eu fui? Meu Deus. O cara tá zoando ali, nem sabe onde ele foi, mano. O que que faz, gente? O que que faz? Dá calma aí, dá calma aí. Ah, não, 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 não. Passei toda hora que eu vou embrasar. Tu me trouxe. Ô, Vinny, quando você for sair do primeiro, reduz o teu carro. Conseguir, ó lá, ó. Acerte, mano. Desacelera na saída do primeiro wallride. O que que eu tô fazendo? Ué, e agora? Ué, isso começa a ficar irritante, velho. Na moral. Tipo o Flapbeard. Ah, valeu, mano. Esses caras ficam brincando aqui, mano. Pô, cara. Ai, papai. Não, não, tá certo. Eu tô desmotivado agora, né? Meu Deus. Vai, moleque, agora vai conseguir. Vai, moleque, vai, vai. Acertou. Vamos lá, devagar. Não precisa ir muito embrasado. E eu fui embrasado de novo. Não, mano. O que que tá acontecendo com o meu carro, velho? Porra, Hiro. Olha o jeito que eu tô falando, Vinny. Que é batata, né? Vai pra cima, galera. Vai pra cima do wallride que vai dar certo. Não consigo nem... Ah, Vinny, tô conseguindo toda hora, mano. Eu não consigo. Eu não consigo ir pra segunda, velho. Gente, vai pra segunda direta, Leck. Vai pra segunda já direta. Porra, Hiro. Ah, mas é sem graça, vai roubar. Ah, entendi. E eu? Você viu? Não precisa fazer a primeira. É inútil fazer a primeira. Como assim inútil fazer a primeira? Você nem sabe onde voltou. Se eu quero pegar lá. Porra. Nossa. Caralho, que desnecessário. Você não vai dar wallride e ficar girando aí? Aham. Então. É, o que ele falou tem sentido de... Agora eu consegui pegar. Eu tô parado aqui. Opa. Opa. Sai, mano. Porra, sai de mim, viado. Não, não, não. Fala direito. Eu roubei e o Vinny roubou também, né? Aham. É óbvio. Não, aham. Tá bom. Ah, Didi, para, né? Entre quatro paredes e depois você me fala. Eu sei que é mentira. Ué. Ah, não. Essa corrida tá muito troll, velho. Meu Deus do céu, bicho. Tá mesmo. Danilo em primeiro, velho. Tá muito troll. Meu, desumilde, hein? Aí, foi desumilde. Vai, vai, vai. Agora vai, hein? Show. Vou lá. Ah, burrão também, Didi. Burrão, hein? Mano, foi. Finalmente. Aleluia, irmão. Aqui, na rampinha, não vai com tudo, não, tá? É, tem que ir. Tem que ir com o ponto. Ah! Merda! Cara, isso aqui é a corrida do respawn. Só respawn, né? E aqui? Não. Ah, eu fui de menos. Ele banca ali no... Ah, não, 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 não. Ah! Ué, a hora você vai muito, a hora você vai pouco, a hora você não vai, a outra hora você... Porra, velho, tá de sacanagem. É troll demais. Pô, se a coisa até menos sabe o que é, velho. É a mulher. Corridinha da mulher. É. Fala baixo, porque se a sua mulher não vir, você tá ligado, né? Então, de boa. Ah, moleque, boa. Ah, moleque. Quem disse que não vai dar, rapaz, sair de cara... Caramba, rapaz. Vai, mulher. Não, 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 não. Uh! Não, 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 não. Cara, não, 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 não Tem que ir devagarzinho Eu falei pra vocês Vai devagarzinho Pô, foi o meu embrasado Mó vida louca Fiz uma vez, já aprendeu Fiz uma vez, já aprendeu Tô falando Acho que não aprendeu não Ah não, puta, passei de novo Só porque eu zoio de dia Saber o que eu zoio de dia, mano Não tô entendendo Não tô entendendo Ah, consegui Não, não, não foi pouco não Ah, não sei que a gente possa vir embarazado Puta que pariu Respondeu já parado Duas voltas Duas? Ai, ai, ai Eita da... Paciência Muita paciência pra fazer Bambula já regou já Deve estar tomando bambula da mãe Só porque o Didi falou Agora foi, hein Ah, só porque não consegue fazer, né Ah, passei Não consegue passar aí, Herreiro O meu carro não vai, velho Ele volta Então é pra voltar Não, mas ele, tipo, ele volta E desce Desce pro início Não cai no alto Vai pra esquerda Não vai, tá ligado Que cara que você tá, Zentorno? Aham Cês são de Zentorno, galera? Eu sou de XF, mano Vai ver que é pesado o Zentorno, então Essa aposta Meu Deus Deixa eu bater na época, velho O que que tem aqui, cara? Cara, meu Deus, mano Que merda de... Eu vou explodir Eu sabia, mano Eu sabia Eu só não podia cair igual uma tartaruga ali Mas não, eu tinha que explodir Ah, tem que embrazar aqui Vai embrazando Vai, 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 vai Ah, não Passou direto Ô, moleque Pelo menos, né Ai, meu Deus do céu Deixa eu manobrar aqui com a velha Tem o lugar certinho de ir na rampa ali, mano Eu não peguei ainda Com a merda do lugar Burrice, burrice, ó Alô Nem precisa se fazer Tudo burrice Não Nossa, velho Eu passei Faz um beijinho de boca ali com... Ah Ah, não Agora Ah, velho Ah, volta aqui atrás Poxa, aí trolou Master Não sei por que que o cara pôs um checkpoint lá na casa do Pardal Se chega aqui ele freia Pra ir depois de novo Tá, moleque Acertou? Vamos lá Agora Já cego isso Ah, não vou pegar de novo Ah, mano Vai pra casa do... Mano, mano Tem uma parte que é mais irritante ainda Que você nem chegou ainda, mano E tem uns loopings aqui, velho Não sei nem se eu vou chegar nessa merda aí, velho Depois do loop? Depois do loop? Tem que acertar ali, cara Cair direito no prédio Não pode ir embrasado nunca, mano Não, acho que do prédio pode ir embrasado Porque não tem espaço suficiente É isso aí que você tá, né? Ah, mano Errei de novo Vamos junto É escondido Consegui, mano Que mentira Cadê conseguiu? Ai, mano Eu era feliz no pub e não sabia, velho Vai, 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 vai Ah, que merda Ah, estou parado aqui Ó, errei de segundo lugar E consegui mesmo assim Beleza Vai, 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 vai E agora? Ah, mano Caralho, velho É pra lá, galera Vamos pra lá, hein Vai, vai, vai Vai, vai O que é isso? E agora? Desvira, meu querido Pô, mano Pô, que pai é isso aqui, velho E agora? Vou pro outro lado, mano Que confuso, velho Meu Deus Alvinho, espirro do dedo Socorro Alguém me ajuda, mano Chegamos na segunda volta agora, galera Ai, velho Puta merda, mano Vai se ferrar, bicho Na boinha, na boinha, na boinha Show Freia, freia Ai, caraca Que delícia quando você consegue O que é isso? Ai, ai, pode não Boa, moleque Não O Vini tá passando mal, velho Chegou, pelo menos Vai, mano Só voltar, pelo amor de Deus Cara, para de me trollar, mano A gente viu a pessoa aqui, Vini Eita Foi dar a dica, eu caí Ô, Riri, como é que abre o mapa? É, é, é Não sei, cara Corta aí M, não cai, não cai, não cai, não cai M Não é, não Volta, por favor, mano Perta a ESC Demora, tô voltada, velho Verdade, obrigado Ah, não Negustível Que porra Explodi, mas consegui Ai, meu Deus do céu Só tá eu nessa merda, né Não, tá o cabelo pior que eu ainda Já desistiu, já, rapaz Meu Deus Vai, detona Vai, detona Vai, detona Ah, não Aí é Pelo amor Você não conseguiu looping aí, né, Vini Boa, moleque Mais Não Vai, vai Uhul Meu Deus do céu Ah Ah, não fala que eu passei, mano Pelo amor de Deus Ah, não Ah, não Finalmente Muito obrigado Acabou? Acabou, mas não adianta nada Eu tenho que esperar vocês Ah, não Vai, vai, vai Vai pra frente, carro Vai pra frente, carro Vai pra frente, carro Vai pra frente Vai pra frente, mu Vai pra frente Boa Muito obrigado Meu Deus do céu Dezessete minutos Nossa, detona Eu vou chorar, mano Na moral, eu vou chorar, velho Ah, não, mano Na moral, velho Na moral, na moral Ressaura aí o cabelo Vamos ver se você consegue Não, não adianta Calma, não vai pra trás, não Não passa no carro Por favor Aperta o oito Quando você estiver andando Boa, boa Não Oito É, oito Na direita Ai, meu saco cabeludo Não pegou o checkpoint Ui, vai pra esquerda ali Não adianta Ele não vai, mano Vai, ó Ah, mano Na moral, na moral Que tem Vou pro pub Foda-se Falou Um grande abraço pra vocês aí Tamo junto Vou pro pub Tchau